O Corinthians é um enorme favorito a jogar a Serie B em 2024 e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, rapaziada. Eu prometi pra vocês que ia ter continuação do vídeo de ontem. Então eu vou desenhar. Vamos trocar uma ideia, vamos desenhar o porquê eu acho o Corinthians enorme favorito a cair de divisão. Enorme, enorme. Então vamos trocar uma ideia, tá? Antes eu queria agradecer a todo mundo que entrou no canal. Eu não gosto de ficar pedindo pra se inscrever, essas coisas, porque eu acho que tem que ser uma coisa natural. Só que quem não está na plataforma, quem não conhece o mecanismo, não tem dimensão do quanto é importante se inscrever no canal. Porra, eu sou youtuber há dois anos. Antes disso eu não era inscrito em nenhum canal. Tem canal que eu assistia todo dia. Todo dia eu assisto o vídeo do canal, mas eu não era inscrito. Pra mim não interessa ser inscrito ou não. Só que hoje eu vejo o quanto é importante. Então muito obrigado, mais de 350 pessoas se inscreveram. Eu fiz um apelo. Realmente a plataforma está difícil, não está entregando tanto conteúdo. Então quem puder fortalecer, rapaz, quem gostar do conteúdo e quiser fortalecer ou inscrever-se aqui embaixo, só clica aí de graça, não precisa preencher formulário, não precisa fazer nada. Já está logada a conta Google, clica aí, já era. Você vira inscrito, é muito fácil. E cara, ajuda demais. Ajuda, assim, vocês não têm noção. Então quem puder, quem gostar do conteúdo e quiser ajudar, se inscreva e deixa o like, que também é importantíssimo e claro, pra dar mais engajamento, comente. Quem puder comentar pra gente trocar essa ideia e também dar um engajamento no vídeo, pra ele não agradecer de coração, tá? Quem também sempre fortalece o trampo é os caras da Mais Ágil, galera. Fixado no primeiro comentário, link na descrição, WhatsApp na sua tela. Pra você que está precisando adiantar o seu FGTS, não sabe como, chame os caras. É o WhatsApp, é rápido, é fácil. Os caras são super confiáveis. Em até 24 horas eles depositam o dinheiro da sua conta e ajuda aí a você a pagar as despesas em fim de ano. Então chame os caras Mais Ágil, que é a parceira do canal. Tá? Vamos lá então, eu vou abrir aqui a tabela do Brasileirão. Manda um abraço aí, porque ele está me cobrando faz tempo o Raul. Raul lá da Irlanda de Dublin. Faz um ano que ele está pedindo um abraço, faz uns dois que ele está falando que vai virar membro. O cara ganha em euro, em euro. O que ele ganha no minuto, ele paga um clube de membro master do canal do Perinão e está falando que ele está sem dinheiro. Porque ele mora em Dublin, né? Mas beleza. Então um abraço pra você, não é brincadeira. Um abraço pra você, o Raul aí. monstro sagrado, joga no Unidos do Guga. De longe atualmente. Mas já jogou um dia, né? Ou entrou em campo, pelo menos. Ó, vamos lá, galera. Eu estou com a tabela aberta aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Do Fluminense pra cima, que tem 42 pontos, eu nem vou considerar, tá? Vamos considerar de São Paulo pra baixo. São Paulo tem 38 pontos. O Cuiabá 37, Internacional 35, Bahia 34, Cruzeiro 34, Corinthians 33. Goiás 31. A zona de rebaixamento composta por Vasco 30, Santos 30, Coritiba 20 e América Mineiro 19, tá? Então vamos lá. São Paulo, sem nem o favor de São Paulo, meteu 3x0 no Grêmio. O Grêmio atualmente é o sexto colocado. Pegou, tá uma sequência péssima aí, mas tá no pelotão de cima. São Paulo enfiou 3 nos caras. São Paulo, pra mim, não tem nem como cogitar o São Paulo nessa briga pra não cair, tá? Continuando, o Cuiabá também tem uma boa sequência. Oscila, oscila, mas também não considero o Cuiabá aí um... Tá num bolo ali, mas eu acho que é um time um pouquinho melhor que os outros aí. E detalhe que teremos Cuiabá e Corinthians na quarta-feira. Lá. Lá na Arena Pantanal. É... O Internacional 35 pontos e fio 7 no Santos ontem. Semifinalista da Libertadores. Agora, com só o foco no Brasileirão, também não consideram... Tá num bololô, mas também não consideram um time que vá brigar até o fim pra não cair. Meteu 7. Tá, eu descarto também o Inter. Aí, do Bahia pra baixo, acho que todo mundo tá meio perigando. O Bahia tem 34 pontos. O problema, entre aspas, que eu coloco problema, é porque o Bahia engatou uma sequência muito boa, velho, com o Rogério Cine. Ganhou do Fortaleza na última rodada. Na antepenúltima, bateu o próprio Internacional. Entendeu? Vem de sequência de três vitórias que eu tô abrindo aqui. E ganhou aqueles 6x4 do Goiás fora de casa. Ou seja, uma sequência de três vitórias seguidas. O Bahia tá com um trabalho muito legal com o Rogério Cine. É um time que... Ali eu considero, sim, que corre o risco de rebaixamento, mas tá numa sequência. Tá numa crescente. Então, ali é um time que tá à frente hoje do nosso Corinthians. Podemos colocar assim, tá? Continuando. O Cruzeiro... Aí, do Cruzeiro pra baixo, apesar do Cruzeiro ter a mesma pontuação do Bahia, entramos na questão do quê? De atuações. Entendeu? A atuação do Cruzeiro é abaixo. O Cruzeiro, sim, eu acho que estaria na mesma toada que o Corinthians. Time grande, começa a ter aquela pressão de não cair. O time acabou de voltar e etc. Tá numa sequência ruim. Mas, final de semana, ganhou do Galo. Na Arena do Galo. Então, se não fosse esse placar da vitória no Clássico, né? O Cruzeiro, sim, poderia ali estar brigando com o Corinthians pelo título de pior atuação do momento do Campeonato Brasileiro. Mas, os caras ganharam do Atlético Mineiro. Na Arena. Na casa dos caras. Então, isso tem um peso gigante, velho. Tem um peso, assim, monstruoso. Pode ser uma virada de chave do Cruzeiro. Ainda considero o Cruzeiro um dos favoritos a cair. Mas, tem essa virada de chave. Tem esse... Opa! Ó. Vão, vão. Pode acontecer alguma coisa interessante. Tá? E aí, vem o Corinthians, que eu vou falar a parte. 33 pontos. Goiás, 31 pontos. O Goiás é um time que está oscilando muito. É um time que está oscilando muito. Última rodada, empatou com o Cuiabá fora de casa. E, na penúltima rodada, venceu o São Paulo. Campeão da Copa do Brasil. O São Paulo, que meteu 3 no Grêmio. O Goiás venceu. Então, o Goiás é um time que oscila. Tem 31 pontos. Também é um candidato fortíssimo a cair. Mas, é um time que tem atuações melhores que o Corinthians. Podemos colocar assim. As atuações do Goiás são melhores que a do Corinthians. Aí, entramos na zona de rebaixamento com o Vasco, Santos, Curitiba e América Mineiro. O Vasco da gama é o seguinte. O Vasco, apesar de ter perdido para o Flamengo na última rodada, ele coleciona bons resultados. E eu andei assistindo umas duas, três partidas do Vasco. Com exceção da partida contra o Santos, que o Vasco tomou um vareio do Santos na vila. O Vasco vem fazendo boas atuações. Ganhou do Fluminense no Clássico Carioca. Ontem, contra o Flamengo, foi bem. Então, é um time em evolução. O Vasco estava praticamente rebaixado, cara. Os caras encaixaram o VEET metendo gol, o Pae no meio, o PEC. O time do Vasco joga um futebol melhor que o futebol do Corinthians. Está abaixo. Está três pontos abaixo. Mas joga atuação por atuação. O Vasco está jogando muito mais que o Corinthians, cara. Não tem nem comparação, tá? Abaixo do Vasco vem o Santos. Ah, mas o Santos vai cair. O Santos não sei o que tem. Desse ano não passa. Tomou sete do Internacional. Beleza, tomou sete do Internacional. Antes, perdeu do Bragantino e na Vila. Beleza. Bragantino, vice-líder. Só que antes disso, rapaziada. Antes disso, o Santos ganhou do Palmeiras. Ganhou o Clássico só contra o Palmeiras. E antes do jogo contra o Palmeiras, meteu quatro no Vasco. Que acabei de dizer que estava tendo uma crescente. E antes disso, ganhou do Bahia, lá em Salvador. O Bahia também que está no atual crescente. Estava começando ali a pegar no tranco. Ou seja, apesar do 7x1, o Santos não está tão ruim assim quanto nós. Que eu vou mostrar agora. Antes, o Coritiba também teve uma evolução nos últimos cinco jogos. Teve duas vitórias. Slimane metendo gol e etc. O América Mineiro, que não venceu nenhuma partida das últimas cinco. Mas merecia ter vencido nós na arena. O América jogou melhor que o Corinthians na arena. Tá, Perenão, você está falando dos outros times. Mas por que você acha o Corinthians o pior? Vamos lá. Por isso, eu vou abrir aqui. Para ter um... As partidas só do Corinthians. Eu quero mostrar para vocês as partidas só do Corinthians. Vamos lá. Aqui, ontem. Contra o América Mineiro em casa, lanterna. Era para ter perdido. Fez um gol no último segundo de jogo. Era para ter perdido do América, lanterna, em casa. Tá? Contra o Fluminense, o primeiro tempo atípico. Um primeiro tempo contra o Fluminense que não teve esse ano. O Corinthians no ano inteiro não teve esse primeiro tempo. Acho que com exceção daquela partida contra o Atlético Mineiro. Na Neuquímica, o Corinthians virou o resultado adverso na Copa do Brasil. Tirando isso, esse primeiro tempo que o Corinthians fez contra o Fluminense aqui não existe. Não existe. Foi ilusão. Ainda que teve aquele pênalti do Juan Oliveira, que na minha opinião não foi, velho. E teve o pênalti que a galera reclama do Samuel Xavier, se eu não me engano. Que para mim também não foi, mas a galera discute e tal. Enfim. Para mim, o primeiro tempo atípico. Depois o Corinthians retrancou e voltou a ser normal. Enfim. Daí o Corinthians empata com o Flamengo remendado em casa. Também uma atuação péssima. Daí tem a Copa do Brasil, que eu não vou nem mencionar. A Copa Sul-Americana, que eu não vou nem mencionar, tá? Aí perde no São Paulo, no Morumbi. Jogando mal pra caramba. Essa vitória contra o Botafogo, que eu acho que foi uma das únicas... Eu vou... Estou puxando um retrospecto aqui. É vergonhoso, mas eu estou puxando aqui. Ganhou do Botafogo líder 1x0. Com 11x10, né, velho. O Corinthians ficou com um jogador a mais desde os 25 do primeiro tempo. Isso facilitou. Será que se o Botafogo não tivesse o Marçal expulso, será que o Corinthians ganharia do Botafogo? Daí teve o 4x4 contra o Grêmio. O time tomar 4 gols em casa é foda, hein, velho. O jogo do Castelão contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro também. Perdeu 2x1. Jogo mal pra caramba. Teve um empate em casa contra o Palmeiras, 0x0. O time não ganha, velho. Ganhou só do Botafogo. Empatou com o Goiás, com o Goiás que está brigando pra não cair em casa, 1x1. Empatou com o Cruzeiro que está brigando pra não cair lá em Minas, ainda que fez o gol no último minuto, 1x1. E aí teve a vitória lá no primeiro turno contra o Coritiba. 3x1 na Neuquímica, que daí o time jogou bem. Aí o time jogou bem. Então a partir dessa vitória contra o Coritiba, rapaziada, ó, segundo turno. Que inclusive o Corinthians tem a segunda pior campanha do segundo turno. Eu vi hoje numa matéria. Corinthians, ó, vamos lá. Empatou com o Cruzeiro, empatou com o Goiás, empatou com o Palmeiras, perdeu do Fortaleza, empatou com o Grêmio, ganhou do Botafogo, perdeu do São Paulo, empatou com o Flamengo, empatou com o Fluminense e empatou com a América. 10 jogos. O time ganhou 1. Em 10 jogos o Corinthians só ganhou do Botafogo com um jogador a mais o jogo inteiro. Além dos resultados ruins, o Corinthians não tem atuação. É aí que eu tô frisando. Eu assisti a duas, três partidas do Santos. Eu assisti o Clássico contra o Palmeiras, o Santos foi bem. Eu assisti o Clássico, eu assisti o jogo contra o Vasco, o Santos foi bem. Eu assisti o Vasco contra o Fluminense, o Vasco foi bem. Então eu assisti as partidas e posso afirmar que os caras tiveram partidas ruins, mas tiveram partidas boas. Eles oscilaram. O Corinthians não tem partida boa. O Corinthians não tem. Até contra o Botafogo que jogou bem, que ganhou de 1x0, o Corinthians não jogou bem contra o Botafogo. O Corinthians não jogou bem nenhuma dessas partidas. Os empates que tiveram foram fiasco contra o Cruzeiro e Minas. O Cruzeiro só fez o gol do Mosquito. O Corinthians joga mal. O Corinthians em 10 partidas, uma vitória e todas as partidas jogando mal. Os outros adversários oscilam, jogam mal, mas jogam bem. O Corinthians só joga mal. Rapaziada, faz tempo que eu estou batendo nessa tecla. O Corinthians tem um time ruim. Não considera o time do Corinthians a ponto de ser rebaixado pelos jogadores que tem. Mas os caras não jogam. Será que Mano Menezes vai conseguir fazer jogar? Até agora não mostrou que veio. Teve tempo. Teve tempo para treinar. Era para ter perdido do Lanterna em casa. Se não fosse o Cássio fazer duas, três defesas. De novo. De novo. Era para ter perdido do América em casa. Então assim. Galera, abram o olho. Eu ainda acredito que o Corinthians pode se salvar. Pode se salvar. Mas hoje eu afirmo com toda a certeza que o Corinthians tem o futebol mais feio do Campeonato Brasileiro da Série A. É do Corinthians. O Corinthians é o time que menos enche os olhos do Campeonato Brasileiro da Série A. Com toda a certeza absoluta. Eu ainda acredito que vai escapar. Mas assim. Tem que ligar um sinal. Uma lanterna. Um bagulho de louco. Porque a coisa está feia, gente. E para cair. A pressão é grande. A gente já viveu isso. Time grande. A torcida vai pressionar. A perna dos caras vai tremer. E se chegar num momento ali que o negócio não vai. Quero só mostrar duas partidas para vocês. As duas próximas. Cuiabá fora. E o Santos. E o Santos na Neuquímica. Você já pensou se o Corinthians perde os dois jogos?